Rapaz estava indo para passar a sexta-feira santa, o feriado de Páscoa, com a família na região ali de Londrina. E infelizmente o acidente foi fatal. Estavam duas pessoas no veículo, uma das pessoas morreu na hora. O Faísca esteve no local juntamente com o serigrafista Marcelinho de Lima. Coloca a reportagem de mais esse fato lamentável aqui na nossa região. O acidente aconteceu entre Água Boa e Doutor Camargo. O veículo Gol era conduzido por Paulo Sérgio Bezerra, de 52 anos. Ele morreu na hora. Logo, os socorristas foram comunicados, mas nada podia ser feito. Bom, de acordo com o oficial do Corpo de Bombeiros, o que teria contribuído para esse acidente seria uma peça que teria se soltado de um outro veículo. É bem provável que seria um caminhão e essa peça seria um macaco que atingiu exatamente o condutor do veículo. Wagner era o carona. Eram companheiros de trabalho. Após o motorista ser atingido pela peça, o carro saiu da pista e caiu em uma ribanceira. Bom, lá e descendo essa curva aqui, deu uma carreta que o macaco pegou nele e ele desacordou e caiu aqui dentro. Não tem como explicar. Aí ele caiu uma ribanceira aqui, eu saí para pedir o socorro e infelizmente não deu para fazer mais nada. A peça que atingiu o motorista não foi encontrada pela polícia rodoviária. O local foi isolado até a chegada do Instituto Médico Legal. Infelizmente nada pôde ser feito justamente pela vítima já se encontrar em óbito nesse acidente gravíssimo. Não é comum esse tipo de acidente, né? Não é comum, né? Apesar da gente analisar as condições que se encontram e a rodovia, facilmente pode acontecer outro. Por quê, né? Há muita trepidação se a gente perceber, né? Então, durante o deslocamento mesmo a gente sente que o veículo vem trepidando muito. E para esses veículos que transportam carga e também outros equipamentos em compartimentos na área externa, é importante sempre se certificar, né? De deixar bem trancado, deixar bem fechado as portas, para que evite que novamente acidentes como esse possam ocorrer. De abrir as portas e soltar algum componente, algum objeto, que pode eventualmente atingir um outro veículo. E aí E aí